Você é muito bem-vindo aqui no canal Boa Gravidez. Eu me chamo Patrícia Moreira e o tema desse vídeo é Sintomas Perfeitos de Gravidez. Nidação, pequeno sangramento. Nidação é quando o óvulo fecundado se implanta ali no útero. E nesse momento que ele se implanta ali no útero, ele se enraiza. Alguns vasinhos de sangue se rompem. E esse sangue, essa presença de sangue é o que você encontra quando você vai urinar. E você, ao você se limpar, você encontra ali uma mancha arrosada, até mesmo amarronzado ali de sangue. Pode ser até mesmo na calcinha. Este então é um sinal de gravidez. Leves cólicas e inchaço abdominal. Por conta, então, da anidação, você vai sentir ali algum desconforto abdominal. Por isso que você vai sentir algumas leves cólicas. Algumas mulheres acabam confundindo com a pré-menstrual, cólicas pré-menstrual. Mas, na realidade, está ali iniciando a sua gravidez. O atraso menstrual é um dos principais sintomas de gravidez. É claro que a mulher precisa ficar muito atenta. Algumas mulheres com um dia de atraso já ficam totalmente preocupadas. Será que realmente está grávida ou não? Outras já ficam até felizes, né? Mas, o atraso realmente, o atraso menstrual, é um dos principais sintomas que a mulher precisa ficar muito atenta. Porque pode ser, sim, a gravidez. Cansaço e sono excessivo. O cansaço e o sono excessivo, a mulher precisa ficar muito atenta. Porque, devido a essa grande dosagem de hormônios que estão agora crescendo disparadamente no corpo dessa mulher. A mulher vai sentir muita vontade de descansar. É como o corpo, ele diz para você frear um pouquinho. Para você parar um pouquinho as suas atividades. Porque algo extraordinário, muito grande, está acontecendo dentro da mulher. Dores nos seios. As dores nos seios, é muito comum, na primeira semana, antes ali do atraso da sua menstruação. Você vai perceber que, ao você tocar ali nos seus seios, ou até mesmo ao você colocar o sutiã, você vai sentir um grande desconforto. E, ao você também olhar-se no espelho, vai verificar que eles estão um pouquinho inchados. Aumentaram de tamanho. E isso é por conta das glândulas mamárias que estão se preparando para o dia que você tiver que amamentar o seu filhinho. Você vai perceber que vai ficar muito difícil até realmente para você pôr o sutiã, para você até mesmo dormir de bruxo. Isso quer dizer que está em andamento todos os hormônios para o desenvolvimento do seu bebezinho. O ato da mulher urinar com frequência no início da gestação é extremamente natural. Isso é devido à grande produção do hormônio progesterona, que acaba causando esse sintoma. Você, mulher, pode ficar bem tranquila, porque isso vai até o segundo mês. E vai voltar isso somente no final da gestação. Mas urinar com frequência no início da gestação é totalmente natural. Mudança de humor. As alterações, as mudanças de humor é totalmente natural, devido à grande quantidade e dosagem de hormônios que estão sendo produzidos em seu organismo. Algumas mulheres, elas ficam felizes, depois já estão com raiva. Uma hora estão simpáticas, outras já estão brabinhas. Tem uma hora que elas ficam tristes, outras já estão felizes, ou às vezes está emburrada. E o mais natural mesmo é a mulher estar extremamente sensível. Essa alteração, essa mudança de humor é extremamente natural aí na sua gestação. Acnes. A acne, espinhas, ou é o momento quando aparece isso, está muito relacionado ao seu humor. Então, essas dosagens aí de transformação, uma hora muito feliz, uma hora muito triste, tudo isso altera o seu emocional e acaba sim aparecendo acnes, espinhas no seu rosto, ou até mesmo em outras partes do corpo. Então, se está aparecendo muita, mas muita espinha, muito acne, fique atenta. Pode ser sim um grande sinal ali de gravidez. Enjoo e tonturas. Você vai perceber que aquele perfume que você amava passar, você vai ficar um pouquinho relutante para colocar ele. Você vai querer deixar ele um pouquinho de lado, ou até mesmo em desodorantes. No momento quando você estiver tomando banho, o perfume do sabonete te incomoda. Você vai perceber até mesmo que os temperos ao você fazer ali, preparar o alimento, vai te incomodar. Você realmente vai ter vontade somente de ficar deitada em qualquer lugar. Você vai perceber que as tonturas e os enjôos vão realmente aparecer ali, a partir da segunda ou até mesmo a terceira semana de gravidez. Realmente, mulher grávida sente muita, mas muita fome. E você vai perceber que a sua apetite vai aumentar em muito. Tudo isso por conta que você realmente precisa de muitos, mas muitos nutrientes para estar ali saciando tudo o que o seu corpo está pedindo para a formação desse bebezinho lindo. Verifique também que você vai começar a observar que você vai ter um desejo para comer alimentos que talvez você nem apreciava muito. Vai começar a ter vontade de comer alimentos um pouquinho mais naturais. Fique atenta, você pode sim estar grávida. Náuseas e vômitos Ao mesmo tempo que você sente fome, você também passa mal. Mas que loucura, é um corpo de uma mulher grávida. Náuseas e vômitos realmente é muito natural. Você vai sentir sim, a partir ali do seu segundo mês de gravidez. Vai alcançar o seu pico ali no segundo mês de gravidez. E quando chegar ali no finalzinho do terceiro mês, vai acabar aliviando. E ali no partir do quarto mês, você já vai estar livre, né? Algumas mulheres têm outras gravidinhas que se estendem um pouco mais. Mas o natural é que o terceiro mês, chegando ali no quarto mês, ali no início do quarto mês de gestação, acabe então aliviando todas essas náuseas e vômitos que possivelmente você está tendo ali. A prisão de ventre também é um sinal de gravidez? Sim, é um sinal de gravidez, bem ali logo no início. E você também vai sentir isso no final da gestação. No início por quê? Por conta então da grande dosagem de hormônios que estão ali sendo produzidos no seu organismo, vão acabar também impedindo os movimentos de eliminar as fezes. Vai deixar ali então o seu ventre ali rígido, não vai conseguir fazer os movimentos necessários para estar eliminando. E a mulher vai sentir essa prisão de ventre também no finalzinho da gestação, mas é por conta mesmo do peso da barriga que vai deixar ali o intestino um pouco rígido, impedindo também a eliminação das fezes. Mas o importante mesmo é a mulher ingerir muita, mas muita água para que o intestino possa fazer os seus movimentos tranquilamente. Gosto ruim na boca A mulher vai observar que mesmo antes dela talvez fazer o seu teste ali de farmácia ou seu exame de sangue, vai começar a ter um gosto ruim na boca. E que gosto ruim é esse? Ele é muito semelhante a um gosto de ferro, um gosto de metal. Você vai ter muita vontade ali de estar escovando os dentes para estar eliminando esse gosto horrível na sua língua, realmente na sua boca. Isso realmente é devido também aos sintomas da produção do hormônio HCG, hormônio da gravidez. Teste de farmácia Você já poderá então realizar o seu teste de farmácia com 10 dias do atraso da menstruação. Se você quiser fazer antes mesmo, um pouquinho menos de atraso da menstruação, você pode até fazer. Mas não é muito confiável, porque ainda o nível do hormônio HCG, o hormônio que está sendo produzido em você, ele está muito baixinho. E os testes de farmácia talvez não vão conseguir ali identificar. Então, o certo é com 10 dias de atraso, você compra o exame, você vai molhar ali na urina, vai aguardar 5 minutos e vai aguardar então ali o resultado. Se aparecer então uma listrinha com 10 dias de atraso, o teste está informando que deu negativo e você não está grávida. Agora, se aparecer duas listrinhas bem viva ou até mesmo duas listrinhas mais bem apagadinha, também quer dizer que o seu teste sim deu positivo. Com um dia mesmo do atraso da sua menstruação, você já pode estar fazendo o exame de sangue. Você vai até um laboratório, vai fazer a coleta no período da manhã e em jejum, e rapidamente dentro de um dia, você vai ter então o resultado. Observe essa tabelinha aqui, que vai apresentar ali um possível resultado. Com uma semana ali de gravidez, vai reagir de 5 a 50 MUL, barra ML, que é a sigla que eles utilizam no laboratório. Então, se aparecer menos dessa dosagem, por exemplo, 2,5, é uma dosagem extremamente baixa e quer dizer que a mulher não está grávida. Então, mais de 50, mais de 100, mais de 500, mais de mil é um sinal sim positivo estar até ali dizendo as semanas de gestação. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado, tenha esclarecido. Antes de você ir embora desse vídeo, deixa aqui para mim um joinha, um like. E se você não é inscrito, se inscreva, porque rapidamente sempre estou postando novos vídeos. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo, mas nós nos encontramos no próximo vídeo que você clicar ali, do Boa Gravidez. Até lá, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!